O que é? O que é mais esse, velho? Espera aí, espera aí, espera aí Mais uma passa Sem ovel fundo, sem ovel fundo Sem ovel fundo, vel fundo, vel fundo Calma, velho Tens o poder, maltratas os que estão por baixo Veste saias, mas não passas do mar Transmites ódio, olha a cruel de um animal Invocas nomes para te sentir por cima Afinal te contas, para mim, não vales nada Só penso em ti, a fazer uma mamada Bem exercitada, já passaste o prazo Exitada, provoca-se cansaço neste espaço Liberto o espírito, uma pausa positiva Inspiro o fumo, não a alternativa Para esquecer pessoas, filhas da puta Nas ruas de hoje, não pasas uma recruta Na rua mando eu, fumo independente Uma semente infiltrada, na sociedade discriminada Enrolo isso, e fumo até ao fim Lembra de mim, mulher cruel Na rua és diferente És humilhada, desprezada por toda a gente Eu é um lady match, dó Histórias para que não anda só Eu ando acompanhado Eu, pela paz e educação Filosofia, um achado Representa esta canção no coração Queres fumaça, mas és uma merda, uma desgraça O repete está em contagem de crescente Criação do fumo independente Queres fumaça, mas és uma merda, uma desgraça O repete está em contagem de crescente Criação do fumo independente Destes gostos, não planeaste nada Puta de cadela agarrada Misturaste comigo, já me fez arrependido Eu não fugi, só estou fodido São momentos de ódio e traição Não há confusão Aos loucos vou brindar Ao fim vou atracar Quero independência total O cachimbo tribal A erva da paz deste mundo banal Faço por mim, não me vou desiludir Um dia vou-me sentir Morto, apagado do quadro Um bocado triste Basei de casa, bizarro e filtrado Na colheita do pó Neste mundo tudo me é dó Digo isto, não resisto É só merda, insisto Impedido para o fazeres Esta merda tem poderes Não é nada Nesta data Preservada Apaixonei pelo consumo Tentativa de homicídio Eu presumo Que és fumaça Mas és uma merda De uma desgraça Por menos está em contagem de crescente Criação do fumaça Criação do fumaça Que és fumaça Mas és uma merda De uma desgraça Por menos está em contagem de crescente Criação do fumaça Que és fumaça Mas és uma merda De uma desgraça Por menos está em contagem de crescente Criação do fumaça Lá, insisto Que és fumaça Queres fumaça, boy? Queres fumaça, boy? Yo Queres fumaça? Só queres fumaça? Uchish, Mr. D, H, Evil D, Almanac Group, Almanac Group.